Biscoito recheado, mango, koala, mash, dalot, país de origem, Tailândia. Mais detalhes logo após a vinheta. Seredewa, itimima, sholing, kistatou. Roda a vinheta, kittum. Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Chapinha Colorida. Eu sou a Bichi desu, gingin, gira, gira. Yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos. Que bom que você veio assistir ao canal da Chapinha Colorida mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo! Chegou o fim! Lote, koalas, mash, mango, país de origem, Tailândia, 37 gramas, biscoito recheado, mango. Preço, R$ 6,99 e bora saborear, se é gostoso mesmo, né? A caixinha é linda, né? Muita fofura. Pode olhar, já abre o apetite, né? Vamos abrir. É muita fofura. Bora abrir? É gostoso? Eu sei que é gostoso. Eu morava no Japão. Comia quase todos os dias. Tem variedade de sabores. Tcharam! Ó o pacotinho aqui, contém. As fofuras! Cheirinho de mango! Em japonês a gente fala mango. Aqui tá escrito, ó, mango em japonês. Tá escrito mango. O cheiro é de manga. Olha quanta fofura aqui dentro. Ai, que cheirinho gostoso. Olha as delícias aqui dentro. Que lindo! Tudo com a carinha do koala. É muita fofura! Só vem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 18, 19, 20. Vem 20 unidades. Olha que fofura! Bora saborear? Itadakimasu! Ai, dá até dó de comer. Olha que fofura! A carinha do koala. Cheiro... Hum? De mango! É gostoso demais. No biscoito há ursinhos fofos de koala. E recheado de manga, biscoito koala. É divertido. A forma com desenho de koala. É muita fofura. Hum! É delicioso. O ixi! O recheio é cremoso de mango. E derrete na boca. A textura é crocante. Sabor irresistível. É de qualidade. Nossa, vale a pena. Com este detalhe de koala no biscoito. Dá dó de morder, hein? Kawaii! E aí, que fofura! É delicioso demais. É viciante. A embalagem é fofa demais também. Deixa eu morder outra para mostrar dentro. Dentro, tem um mango cremoso. Amarelinho. Tem um creme de mango. Hum! 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 Nossa, vocês têm que experimentar. Esse aqui é o número um lá do Japão. Não perca a oportunidade de experimentar o sabor único. Quando eu morava no Japão, eu comia quase todos os dias. O biscoito koala. Olha a embalagem. Ai, que fofura! As meninas vão amar, hein? Se delicia, vale a pena demais. A embalagem é adorável e decorada com koalas. Hum! Feitos na Tailândia. Licenciado pela empresa japonesa Lotte. Delicioso biscoitos crocantes com recheio cremoso de manga frutada. Adoráveis biscoitos em forma de koala. São leves e crocantes. Hum! São crocantes por fora, né? Ela é crocante por fora e recheados com saboroso creme mango por dentro. Experimente! Vocês vão amar! Hum! Oxi! Bom demais! Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. E na sala, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo. Coalá, sabor mango! É tudo de bom, é uma delícia! Experimente! Vocês vão amar! Ótimo para crianças e adultos também vão amar! É sério, pessoal! Oxi, oxi! Humai, humai, humai! Hum! Hum! Bom demais! Se eu lhe deu amor, olha uma chuca, Sandra, Sandra, tem pó. Beijo de luz e vai, vai até o próximo vídeo! É bom demais! Hum! 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 Uhul! Reforçando o canal da Japinha Cororida, gente, por favorzinho, é muito importante dar um trabalhão e a gente não ter reconhecimento é tão triste, né? Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas, não custa nada, né? Uhul! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.